E a Prefeitura de Porto Alegre apresentou na manhã de hoje a nova lei geral dos táxis que deve ser sancionada até esta sexta-feira e as mudanças devem deixar o transporte mais seguro e também mais moderno. As principais novidades nesta nova lei são o exame toxicológico e também a obrigatoriedade da biometria. Com isso, a ideia é deixar o transporte individual público ainda mais seguro para o passageiro que utiliza o serviço. Em torno de 4 mil táxis, são quase 10 mil motoristas, é isso, Marcelo? E nós temos aqui que garantir a segurança nessa área. Reitero que acredito que é, sinceramente, o projeto que transforma, coloca a cidade como o melhor transporte individual público do mundo, assim que todas essas medidas forem aplicadas. Os vetos, que são questões menores e que têm menos interferência na prestação de serviço no interesse público, serão analisados juridicamente até sexta-feira, que é o prazo legal. Outras mudanças são que 100% da frota deverá aceitar cartão de crédito ou débito para pagamento. A vida útil dos veículos passará de 10 para 8 anos. O reajuste da tarifa ficará a cargo da própria categoria. E descontos só poderão ser dados através do aplicativo. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre aprovou as novidades. Vemos isso como qualificação para o sistema de táxi, ao qual nós podemos dizer agora que nós temos um taxista que não é dependente químico, que o sistema está purificado. E dizer que nós podemos transportar todos os seus filhos, idosos, enfim, todo o sistema pode transportar com qualidade o usuário de táxi, que nós chamamos de cliente. Os taxistas terão alguns novos custos, como por exemplo o exame toxicológico, que deverá ser feito de 12 em 12 meses. E assim será realizado um cronograma para a aplicação dessas novas leis. O exame toxicológico é um item para poder fazer a renovação do carteirão. Como é a primeira vez, a gente está pensando um cronograma para chamar os taxistas então e fazerem os exames e trazerem para a gente poder fazer essa renovação. Até sexta-feira, a nova lei geral dos táxis deverá ser sancionada.